Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar para vocês a Lumix FX55 da Panasonic. Esse é mais um bom fruto da parceria Panasonic e Leica. Na verdade, se não viesse escrito o nome Lumix no painel frontal, essa câmera seria facilmente confundida com a Leica Celux 2. Seu design é super compacto e elegante, com um bom painel de 3 polegadas e um joystick que substitui o sistema de 4 botões com um ok no meio. Por falar nisso, é fácil notar a sua falta de botões privilegiando um design mais clean. Isso acontece em parte porque a Panasonic garante que o seu modo automático inteligente consegue identificar qualquer condição de luz e ajustar a câmera para a melhor combinação de sensibilidade, abertura e exposição. Pelo menos durante os testes, as fotos tiradas tinham realmente um bom ajuste no modo automático. Ela também tem uma série de modos pré-programados que se ajustam muito bem às mais variadas situações. Para um fotógrafo mais experiente, no entanto, a FX55 pode se tornar um pouco irritante, já que você certamente procurará ajustes que jamais terá acesso. Coisas como controle de profundidade? Esqueça! Uma coisa que faz a FX55 ser diferente das suas concorrentes é que ela possui uma lente 28mm. É uma boa grande-angular se comparada com os outros modelos da sua categoria que normalmente vêm com ângulos de até 35mm. Em termos bem pouco técnicos, cabem mais pessoas em espaços menores. Outra inovação é que a FX55 consegue chegar a ISO 6400. Isso mesmo, 6400. O único problema é que você não consegue interagir com a câmera e determinar exatamente qual a sensibilidade. O máximo que você faz é escolher o modo de alta sensibilidade. A câmera automaticamente reduz a resolução para 3 megapixels e escolhe qual a melhor sensibilidade entre 1600 e 6400. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. O máximo que é na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.